Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a história de um ator que fez sucesso nas telinhas brasileiras nas décadas de 80 e 90, mas que infelizmente teve sua carreira interrompida por uma tragédia. Estamos falando de Gerson Brenner, que ficou conhecido por seus papéis marcantes em novelas como Corpo Dourado, Rainha da Sucata e Top Model. No entanto, em 1998, Gerson foi vítima de um assalto que mudou sua vida para sempre. Desde então, o ator luta para superar as sequelas causadas pelo tiro que levou na cabeça. Neste vídeo, vamos conhecer mais sobre a história de Gerson Brenner e como ele está hoje em dia. Por favor, deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações para receber os nossos próximos conteúdos em primeira mão. Você gosta do Gerson Brenner? Que nota você daria para o trabalho que ele deixou na televisão? Gerson Brenner, um ator brasileiro conhecido por suas atuações em diversas novelas e minisséries na televisão. Teve sua vida mudada drasticamente após um assalto em 1998. Na época, Brenner estava no auge de sua carreira, interpretando Jorginho em Corpo Dourado, novela da Globo. Durante a viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro, Brenner foi surpreendido por bandidos que atiraram nele, causando sérias lesões em seu cérebro. Brenner perdeu massa encefálica e entrou em coma, ficando com sequelas permanentes que afetam sua capacidade de falar e se locomover sozinho até hoje. Atualmente, com 63 anos, Brenner vive uma vida mais reclusa com sua esposa, a psicóloga Marta Mendonça. Devido às suas limitações físicas, ele precisa de um carro adaptado para se locomover, o que foi possível graças a uma vaquinha organizada por sua filha Vitória Brenner. Antes do incidente, Brenner teve uma carreira bem sucedida na televisão brasileira, atuando em novelas como Top Model, Rainha da Sucata, Lua Cheia de Amor, entre outras. Ele também participou de minisséries como O Olho da Terra e Por Amor e Ódio na Record TV. No entanto, desde o incidente, Brenner tem se mantido afastado dos holofotes e se dedicado à sua recuperação e à sua vida pessoal. A esposa de Brenner, Marta Mendonça, atualizou recentemente o estado de saúde do ator, revelando que eles estão tomando mais cuidado devido à pandemia de covid-19. Ela também agradeceu aos seguidores que ajudaram na vaquinha para o carro adaptado e afirmou que a aquisição do veículo mudou totalmente a qualidade de vida de Brenner. Embora sua carreira tenha sido interrompida pela tragédia, o ator deixou um legado na televisão brasileira e continua sendo lembrado por seus fãs. E assim concluímos mais um vídeo sobre a história do ator Gerson Brenner. Esperamos que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a vida e carreira deste grande artista que fez parte da história da televisão brasileira. Se vocês gostam do conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para ficar por dentro de mais vídeos como esse. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para receber todas as novidades em primeira mão. Obrigado pela audiência. Fica com Deus e até a próxima.